A Palavra de Vida Eterna A Palavra de Vida Eterna A Palavra de Vida Eterna O fato da ressurreição de Jesus passa através das gerações Contando com o testemunho das pessoas Não é que nós vamos encontrar lá uma prova científica No sentido estrito da ciência Nós acolhemos alguém que dá testemunho de que Jesus ressuscitou Rejeitamos a versão que correu naquela época da qual o Evangelho de hoje fala Acreditamos na versão dos discípulos de Jesus Proclamamos a nossa vida inteira que Jesus ressuscitou Que Ele está vivo no meio de nós Que os frutos da sua ressurreição se multiplicam continuamente em nossas vidas Esta é a nossa fé Quando nós vivemos esta fé Poderemos perceber que ela não é nada contra a nossa razão Não é outra coisa senão aquilo para o qual Deus nos criou Para termos uma vida nova Na qual a morte é vencida Não se trata de uma opinião Mas de uma realidade Realidade esta acolhida por todos nós na nossa fé E testemunhada diante de todas as pessoas Começando desta aparição que hoje ouvimos Nós acompanharemos durante esta semana As pessoas que foram testemunhas de Jesus ressuscitado Para que a experiência dessas pessoas das primeiras horas Se acrescentem também as nossas experiências As nossas convicções E o nosso testemunho Palavra de vida eterna As pessoas que foram testemunhas de Jesus ressuscitado E assim foi o nosso budismo As pessoas que foram testemunhas de Jesus As pessoas que foram testemunhas Como tem Deadpool É impossível Mas nós mesmo VERSUS Ébl isso Não insere